Vamos falar de um caso que teve grande repercussão na mídia regional que ocorreu em Passos. O Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar para revogar a prisão preventiva do estudante Pedro Appel, de 19 anos. Ele é suspeito de matar Fabiana Silveira Garcia de Brito, de 46 anos, em um acidente de trânsito no mês passado. Isso ocorreu no centro da cidade de Passos. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeito, que mora em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, estava embriagado e em alta velocidade no momento em que ultrapassou uma parada obrigatória e bateu no carro dirigido pela vítima. O delegado regional da Polícia Civil de Passos, Paulo Queiroz, disse que o suspeito não será preso, por enquanto, devido a esse habeas corpus. Porém, terá restrições de liberdade. O STJ decidiu por conceder habeas corpus para Pedro Appel. No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a despeito da gravidade do fato, entenderam que, não sendo ele reincidente, que era possível substituir a prisão dele por medidas cauteladas. Então, se foi imposto a ele, que ele tem que, nos feriados, sábados e domingos, ficar recolhido na sua casa com uma prisão domiciliar. E, nos finais, nos dias úteis, ele tem que permanecer recolhido na sua residência entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã. E, também, lhe foi imputado a impossibilidade de dirigir veículos automotores. O acidente ocorreu na noite do dia 19 de maio, no centro da cidade de Passos. Vídeo de câmeras de segurança registrou o carro de Pedro Appel passando em alta velocidade pela rua. Ele ignorou o sinal de parada no cruzamento e acertou o veículo de Fabiana, que estava ao volante. O suspeito passou pelo teste do bafômetro e foi constatada a embriaguez. Ele foi preso pela polícia militar, mas o delegado plantonista não viu elementos para manter a prisão do suspeito. O advogado da família de Fabiana, Jefferson Rodrigues Faria, afirma que o carro de Appel estava a 90 km por hora no cruzamento das ruas Barão de Passos e Deputado Lourenço de Andrade. O limite de velocidade no trecho é de 40 km por hora.